Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde para falar com o secretário Ralf, para falar a respeito do dia atual, falar da pandemia no modo geral. Ralf, o que nós podemos falar do dia de hoje, boletim, dia atual, o que pode estar acontecendo a mais? Bom dia a todos. Então, Pavão, a gente vem passando por um período aí de aumento no número de notificações, aumento no número de casos também. Nós tivemos aí, em decorrer aí dos 10 dias, um aumento na classificação de risco. Já era esperado devido ao cenário epidemiológico estadual. E assim, a gente está... O que eu peço para a população? Redobrar os cuidados preventivos. Nós temos um decreto também municipal com restrições que têm que ser seguidas, tá? Para evitar e para diminuir essa taxa de contaminação. Então, hoje, como funcionam os atendimentos? A gente está atendendo os casos de covid horário comercial. A gente tem como parâmetro o hospital, que o hospital faz esse atendimento também 24 horas. Porém, se houver um aumento expressivo da demanda, a gente vai estar estendendo o horário de atendimento da unidade covid. Nós estaremos atendendo amanhã e no sábado horário comercial também, o dia todo, das 7 às 11, das 13 às 17 horas, tá bom? Porque como está aumentando muito as notificações, se faz necessária aí uma ampliação de horário de atendimento, inclusive no sábado e amanhã no feriado. Secretário, você aí, todo dia, trabalhando nesse sentido, buscando informações de fora, esse lado do crescimento desse vírus, isso aí está começando, está na metade, está no meio, assim, o que a gente pode ter certeza é um pico que poderá estar terminando por poucos dias, ninguém sabe. Mas há uma expectativa? Definição, assim, não há. Então, na região, se aumento de casos já vem desde o mês passado, né, nós começamos a ter o aumento esse mês aqui, tanto em casos notificados, casos positivados e aumento nas internações. Se espera pelos estudos dos epidemiologistas, a gente vai começar a ter uma redução, tanto de casos positivos e notificação ali para o final do mês de abril. Então, mas são, não dá para definir. Há uma expectativa dessa diminuição a partir do final de abril. Boletim? Boletim é fechado na data de ontem, nós temos 7.673 casos notificados, 2.993 casos confirmados, 4.504 casos descartados, 297 pacientes em isolamento domiciliar, 176 suspeitos em análise, aguardando o resultado de exame, 121 casos ativos, 2.840 casos curados, 32 óbitos, 14 pacientes internados na enfermaria, 7 pacientes internados em UTI com Covid e 3 pacientes suspeitos internados em enfermaria. Como é que está a situação da fiscalização por esses dias, secretário? Não, está tendo a fiscalização, tá? Durante o dia, tanto a equipe da vigilância sanitária, quanto o efetivo policial está fazendo ronda no comércio. Os nossos plantões, eles iniciam da fiscalização sanitária junto com o efetivo policial, a nossa escala começa das 18h até às 0h, tá? E fim de semana também segue das 14h até às 0h. E aí E aí E aí E aí